Resenha Azul e Zuzu, pode tacar. Demora um pouco? Não tem jeito. Emílio, no WhatsApp, no grupo. Olha ele aí, olha ele. Concentração aqui, Emílio. Por favor, comigo. Você tá dando uma bronca em mim? É uma lema, né? Deu uma chamada. Esse quadro chama Azul e Zuzu. Você tá dando uma bronca, isso? Eu já trago as notícias. Se você não fizer a escada, aí a participação vai. Você viu que eu fiz uma escada boa pro Samir? Pra ele ser feito. Mas a piada não foi engraçada. Mas já gostou, já gastou. Já gastei a pré-escada. Tem muita escada. O Daniel acabou de me mandar uma mensagem assim. Por que o Emílio tá de costa pra mim? Não sei, velho. Pergunta pra ele. Resolvendo problemas aqui. Tá pagando conta. Por falar no Emílio, eu lembrei muito de você, Emílio e do Samir. Ah, obrigado. Porque nasceu agora uma nova categoria sexual. São high sexual. O que seria? Tem gente que bebe e fica muito agressivo. Bate nas pessoas. Eu. Bate na mãe. Sim. Não, tem, tem. Tem gente que bebe e bate na mãe. Tem. Tem. Mas tem gente que bebe e fica rico. Exato. Delare. Delare bebe e fica rico. Delare. Paga o camarote pra todo mundo. Exato. Bote com a cara. E agora tem uma turma que tá fumando uma charuga. Tem gente que fuma maconha e vira gay. O Samir pode entrar nessa tendência. É o high sexual. Como eu não fumo maconha, não sei o que aconteceria, mas eu acho estranho mudar a preferência sexual com a turma. A turma inventa cada história pra queimar arroz. A turma inventa cada uma pra dar uma queimada, né? Eu só queimo no frio. Tem uma foto do high sexual aí, Samir. Deve ter uma foto que representa muito. E a preferência, inclusive, é curiosa. É por travestis. Quem fuma. Ah, é? Essa tem... Segundo a reportagem. Então, Samir... Ainda tem essa escolha. Ainda tem... Ainda tem essa escolha. Ah, legal. É bem bacana isso. Daniel, você... Pois não, né? Ou aquele outro Daniel. Aquele outro Daniel. Você, né? Dava esse tapa na pantera. Eu já fiz. Você já teve essa vontade? Esse comichão. Você foi high já ou não? Com o THC, não. A ponta de cima acendeu a de baixo. Como é que... Não, nunca queimei assim tão gostoso. Mas o álcool me deixa mais... Mais literal. Eu abraço muitas pessoas. O álcool me solta. Eu gosto de dar uma patoladinha. Um abraço forte. Mais paternal, né? Uma lambiscada na chapelita. Amigo, já me viu bebaço. Eu fico muito que ligando. Vocês estão bem soltinhos hoje, né? Pra quem já tava preso, a gente... Sexta-feira, né? Sextou. A gente começa meio sem vontade e depois a gente pega no gado. Em grande. Vai. Ó, agora você vai adorar. O Samir também. O Lula agora, ele comenta economia. É. Com muita maestria. Ele falou uma barbaridade, mas não é essa. Bom, o Lula criticou o Jorge Paulo Lema sobre o roubo de mais de 40 bilhões de reais, não de dólar, nas lojas americanas e comparou com o Ike Batista. Nossa. Lula, vamos lá. O nosso grande Lula agora, o economista. Taca aí. A gente, quando é pequeno, a gente não aprendia nada como um dia está do outro. Esse lema era vendido como supra-sumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens pra estudar em Harvard e pra formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois, ele cometa uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. E agora, me parece que tá chegando na Ambev também. Ou seja, é o seguinte, vai acontecer o que aconteceu com o Ike Batista. Ou seja, as pessoas vendem uma ideia, sabe, que eles não são, na verdade. E o que eu fico chateado, é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale, vai aumentar o salário mínimo de 10 centavos. Nós vamos recorrigir o imposto de renda. Nós precisamos melhorar os pobres. O mercado fica nervoso. O mercado fica muito irritado. E agora, um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta. E esse mercado não fala nada. E aí, Samy, você não vai falar nada? O mercado não fala nada? É o seguinte, calou. Fala, mercado. Então, é. Primeiro que mercado não existe, né? É um conjunto de investidores, de pessoas interessadas em ganhar dinheiro e fazer a economia rodar. Agora... Vocês acreditam em político falando? Então, mas isso que eu ia dizer... Principalmente o cara que... Tira o Lula falando. O Lula parece um santo. Exatamente. Ele não fez nada. Mas o que eu ia dizer... O que eu ia dizer é o seguinte. O... Americanas, aparentemente, a fraude é gravíssima. Acho que tem que responder as pessoas que cometeram o crime no rigor da lei. Só que no caso da Americanas, o dinheiro tem um crime para a par da sociedade, mas é uma empresa privada. É muito pior quando você tem uma corrupção, quando você tem uma operação como a Lava Jato, em que você pega dinheiro público disso. As duas são graves, mas com o dinheiro público você está roubando mais gente. Então, por exemplo, se eu chego aqui e roubo uma empresa, tá bom. E o Ike Batista também mexeu com o dinheiro do governo. E o Ike Batista era o queridinho do Lula e da Dilma. Lembra que eles iam... Claro. Ganhou peruca da... Agora tem uma coisa. O político... Pode ver, os políticos... Sim. Os políticos sempre veem com essa conversinha falando que o Brasil tem desigualdade social. Claro. Sim. Eles que fazem a desigualdade social. Se você for pegar, meu querido ouvinte... Eles são privilegiados. Não. Eles são sacanas, porque eles veem esse papo. Não, o Brasil é uma desigualdade e tal. Verdade. Quando vai aumentar salário, eles aumentaram o salário mínimo em 2, 3%. Mili, tralala, eles aumentaram 40 reais. Vê quanto eles aumentaram o salário deles lá agora. Outra coisa. Vê quanto eles... Então quem faz a desigualdade... É o próprio. E aí eles vem falando que a gente é desigualdade social e eles vão resolver o problema. Emílio, lembra do discurso do Lula em campanha falando que uma TV por casa estava boa? Sim, classe média. Uma TV precisa 3 mil reais. Essa semana, a Janja apareceu com um chinelo, um sapato, não sei o nome, de 5 mil reais. Nossa. Então, assim... Mas ela não pode ter trocado chinelo numa TV? Não, mas daria mais de uma. Mas daria mais de uma. Ah, porque são dois, né? Mas ela só tem uma chinela da tela. Ela tem só uma chinela. Financiou... Só uma chinela. É hipocrisia. A pior coisa... Por isso que eu não gosto de político. Fica fingindo que é humilde, mas anda de jatinho e mil coisas. Então, assim... Todo mundo quer defender os pobres. Eu, nesse caso, assim, pra mim, eu acho que o Lula só ficou puto porque começou a envolver a Ambev. Aí ele... Aí vai mexer na minha cerveja. Mas do Lehmann você não tá falando muito também. Isso eu concordo. Na verdade, não é que ele não tá falando muito. Tá investigação. A gente sabe que teve algum problema. Você não sabe a exata profundidade. Mas, óbvio, se ele foi conivente, cometeu algum crime, ele tem que pagar por isso. Não existe isso. Ah, porque é o Lehmann, porque é outro cara. Mas aqui o magnata nunca vai em cana. Nunca vai. Aí a firma quebra, os funcionários ficam sem direitos. E ele não quebra. Ele não quebra. Mas tem processo nos Estados Unidos. Aí o bicho pode pegar. Isso aí é culpa do fuzil, quando era moleque, roubava chocolate da Americanas. Não, mas não deu todo esse rombo. É que caducou. O meu caducou, mas eu também ajudei esse rombo aí. Quem nunca... Vocês estão hoje... Parabéns pela participação. Sesta-feira. Hã? Tá bem ativo o quadro. Gostei, gostei. Hoje tá top. Ó, o Samy voltou pro computador. Participativo. Participou e foi embora. Participou e vai. Ele faz isso. Ele faz o gol e vai embora. O Samy... Você sabe que tem uma inteligência artificial? Não, não precisa participar. Calma, calma. Calma, você já participa. Eu vou... Não precisa se empolgar. A inteligência não acertou um número da Mega Senna. Calma que a gente vai falar na próxima. Mas são duas notícias que falam no Samy. Samy, ontem você trouxe uma... Uma investigação sua, né? A gente falou aqui do senador do Marco Duval. Ele tacou esterco lá no ventilador. E agora ele tá tentando livrar a cara do Bolsonaro. Parece que ele tá mudando a sua versão. A gente ainda vai ver o que vai acontecer. Vai ter uma reportagem, parece que hoje, até na Veja, sobre todo esse assunto. Então ele mudou a versão. O que ele falou, ele não confirmou. Exato. Eis que Carluxo tentou defender Bolsonaro. Vamos ver o que Carluxo está falando. Em segundo lugar, presidente, sobre o... Não é o Carluxo, é esse. É o Flávio, desculpa. Tá sabendo bem. São parecidos. Flavuxo, não parece. O que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público. Contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos. E eu não digo nem abertura de inquérito. Você sabe, pode tirar. O cara também precisa... Fazer um comentário. Pois não. Parece o programa Pânico. Um fala e ninguém empresta atenção. Ninguém empresta atenção. Aí do nada vem uma cabeça e entra na frente. Percebeu o que ele falou? Ninguém ouviu. O Pachecão olhando para um lado. O Magno Malta dormindo, o outro não. E o outro entrando na frente da câmera. E com muito humor lá também. O Pachecão no site das americanas, vendo tudo que está em desconto. O cara estava no grupo. Você compra uma geladeira da Americanas hoje ou não? Parcelado. Ah, eu parcelo. Você compra, Sami? Não está valendo a pena limpar o estoque? Eu só podia retirar na hora, mas você sabe que... Como são essas coisas, né? O Sami roubava a balinha, não, Sami? Roubava. Sem essa piadinha. Não, o Sami nunca roubou nada. A Magalu, que sofreu muito ano passado no mercado financeiro, tudo com a queda das ações, com o enfraquecimento da Americanas, começou a subir muito, que é o principal concorrente da Magalu. Então, assim, ventos ruins para uns acabam ajudando o outro. O Bolsonaro, tem toda a história que a gente mostrou no ano passado, se ele vai ficar nos Estados Unidos, se ele vai para a Itália. E aí, esque, uma jornalista italiana, entrevistou o Bolsonaro para saber se ele vai para a Itália ou não. Pode conferir, vamos lá. Bolsonaro falando da Itália. Da tela. Da tela. Aqui um abraço. carinho que ele recebe, é isso que a jornalista pega ele meio que de sopetão, eu diria. Você está aplicando para a cidadania italiana? Bem, por favor. Eu tenho uma voz na Itália. Sim, eu vim de São Paulo. A legislação de vocês diz que eu sou italiano. Sim. É pouquíssima burocracia e eu teria a cidadania plena. Por quê? Vai para a Itália? Por que o Bolsonaro não volta logo, né? Essa é a questão. Você está com saudade? O Zé Aldo está louco para ele ir embora, cara. O Zé quer alugar a casa. Quer a vida seguir. Quer fazer rodar ali, né, velho? Dinheiro parado. Você não tem uma opinião. Ué, você acha que eu vou saber? Você deveria ter uma colocação mínima. Eu não tenho colocação nenhuma. Ele está lá. Ele está lá, vai ficar lá. É. Né? É. Se quiser, ele volta. É. Na sua opinião. Italiano. Não, qual é a miopia? O que eu posso dizer? Qual é? Você pode falar, cara, eu acho que ele vai ficar lá porque ele está tirando um pouco da pressão política. Ele fez um passeio anual da Disney. Pode fazer um passeio, não vai voltar. Vai para a Itália. Bom, fica nesse papo. Mas você é um cara que não acredita na inteligência artificial. Não acredita. Falou, isso aí é uma porcaria. Falou do Sami. Porém, acredite, a inteligência artificial está tendo um avanço exponencial e o cara que bolou o Gmail, está falando que vai superar o Google. O Google vai acabar por causa do chat chippity. É isso, Sami? É, o cara falou isso, mas lembrando que o Google também tem uma inteligência artificial que ainda não está aberta, que é uma equivalente ao chat chippity. Hoje ficou na moda falar em inteligência artificial, mas na verdade já existe há muitos anos para várias coisas. Eu ia mostrar e eu vou fazer depois uma matéria disso. Tem um negócio, Emílio, que se você estiver olhando um texto aqui embaixo, a inteligência corrige e mostra você olhando para a câmera. Então tem aplicações legais. Aliás, eu vou começar a trazer aqui aplicações muito específicas. Mas assim, as pessoas acabam falando disso como se fosse uma caixa preta. Mas faz tempo que a gente usa a inteligência, modelos pretos, tipo qualquer coisa. Esse é você, eu pus para fazer você uma mistura de Emílio com Mestre Yoda. Quanto você paga para fazer essa papagaiada? São centavos. Olha lá, ele está pagando. Mas você vê como ele está ocupado. Ele está trabalhando bastante durante o programa. Mas eu também estou fazendo um website para você vender bicicletas, Emílio. Tem um website todo mundo. É a hora que o Pili Ligo passa o final de semana com ele, Emílio, quando acorda. O que é que o Sam ia arrumar um trabalho? Espera aí, sem muita piadinha. Deixa eu só perguntar agora. O Sam, isso aí você faz, você coloca uma foto minha e coloca o que para a inteligência produzir esse ser humano? Então, eu fingi que eu era você, meu amor, foi muito gostoso. Eu falei, pus a foto, e eu falei, make me a Yoda. Ah, é o Yoda, é de personagem de... Então, quer dizer, eu falei, me faça o Coringa do Batman. Só que às vezes eu falo, me faça isso de uma forma assustadora com fundo preto. Dependendo das palavras que você usa, ela gira de outras formas. Claro, isso é um software que não é uma programação minha, é um software pronto, em que você paga por... Esse daí você paga por créditos. Então, você tem alguns créditos... Ou seja, isso é falta do que fazer. Um pouco. Um currículo vazio, né? Um pouco, mas eu acho que é para as pessoas verem... Essa parte é mais de entretenimento. Mas eu estou criando um site para você, você não sabe, mas é gratuito. Eu quero que você acerte pelo menos um número da loteria. Você vai vender bicicletas. Olha! Isso é assim, sim. Eu vou fazer e já está quase tudo bom, Emílio. Vai ser ótimo. Ele está engraçado. Ele está. Ele está feliz. Está bom. Está feliz. Os nerds venceram. É. O nerdão venceu. O que mais? E se Zuzu e Zuzu está... Ou o site para ele vender bermuda havaiana é bom. Também é bom. Vamos fazer o de bordo, então. Vai, vamos lá. Emílio, agora que parece que não estava esquentando o quadro, eu tenho uma notícia aqui, um furo exclusivo meu. Você viu que eu chamei da Terceira Guerra Mundial, a história do Pentágono. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Pode parecer uma brincadeira. Balão espião nos Estados Unidos da China. Tem um balão espião chinês em território norte-americano. Se liga, aqui a gente tem as imagens e o cara captou. É verdade. Este balão é chinês e está espionando os Estados Unidos perto da fronteira do Canadá. Parece que... É, é isso aí. Aí filmaram uma lua, tem a lua e tem esse balão chinês, que é um balão espião. E aí parece, ah, está um clima de guerra. Né? Você viu que o... O que você quer falar, Adelari? Na divisa, né? Na divisa. Estão tirando foto, parece que é perto da fronteira. Você trouxe isso aí. Só que é informação, jornalismo, comprometimento. Isso, isso. Cabrini. Inclusive nas agências internacionais. Muito importante. Você está brincando? Um balão chinês, você acha normal ter um balão espião? É, eu... Ei, Morgado. Eu... Mas ele não é espião. Então. Mas, ó, falando na China, sempre desaparece alguém. Esse é um caso que viralizou nas redes sociais. Só fazer um link rápido, não perder o dinamismo. É, você daí foi com o Ryan. Você me avou. Fazer o link da China. Você me avou. Eu não tive nem o que falar. É que você não está acompanhando. Deixa eu ver o que está passando. Alexa. Vê o que está passando. Alexa. O Dani é meu ídolo. Alexa. Mudar de canal. Põe num outro canal que isso aqui está muito ruim. Alexa. O que mexe com a turma que tem a... É difícil eles apertar o botão Emílio. Alexa. Mudar de canal. Estou com preguiça. Alô. Buenos Aires. O que é isso aqui? É Globonil. Ariel Palácio. É Globonil. Peru. Peru. Vamos ouvir. Governo tenta adiantar a eleição para... Peru está complicado também. Estão tacando fogo no Peru. Então. Alô. O que mais? Alexa. Outro canal. Não. O que é esse aqui, ó? Está cortado. Essa parece o CNN. CNN? É. Cadê? Mas está cortada a tela. Está aqui, ó. Aí, ó. Falando da Anitta. Tela pequena. Anitta concorre ao Grêmio nesse domingo. A Anitta. E a Anitta fazendo um chupisco lá. Você pode. Chupisco fake. É fake. É fake. Era para o clipe. Aquilo é arte. A Anitta está bonitinha, ó. O que mais? A Anitta é linda. Está concorrendo ao Grêmio. Isso aqui está melhor que o seu quadro. O quadro é nosso. Se está ruim, você tem que melhorar. Anitta, o peru. Mas aí, essa ideia é de aonde? Ah, que ideia, Daniel. Vamos lá. Vai, vai. Melhora o quadro. Vamos lá. Segue. Faz aí. Do quê? Chama a próxima. Não, você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos para oito. Já que o quadro está ruim, eu vou deixar bem melhor. Oito. Pula essa. Pula. Devagarzinho. Subir o TP. Ó, essa notícia a gente vai fazer um link, inclusive, com o fuzil. Demora, né? Para subir o TP. Não, que é até grande. Eu vou lá, hein? Vamos lá. Eu vou mudar de canal. Roubo, roubo. Olha o que aconteceu. Está fraco. Vai lá, vai lá. Alexa. Alexa, Ana Maria Braga. Não quero, Emílio. Emílio, a gente vai fazer um link com o fuzil. Isso aqui está armação. Falaram que ia ter... Ah, lógico. Tudo armado. Ficou botando... Tem que ser sério. Não é piadinha. Não pode fazer piada. Eu não estou afim de brincadeirinha hoje. Sem graça. Aí, tá vendo? Emílio, vamos fazer um link com o fuzil. Ali, e ela ia mudar de canal. Aí, já ficou no gracinha. Ó, roubo de celular. Nem 30 dias de regime petista. E já tem senador roubando o celular. Ô, louco. Gostou? Sim. Então. Essa é boa. Essa é quente. O Randol Rodrigues, o líder do Lula no Senado, ficou bravo ao ser questionado. E roubou o celular deste youtuber. O bigodinho. O bigode. Vai lá. Pegou o celular. Perdeu o Playboy. Ele tomou o meu celular, cara. Você tá doido, né? Isso é roubo. Pegou o celular. Pegou o celular. Tudo gravado aqui. Tá tudo gravado aqui. Você não respeitou? Ah, não respeitei. O que que eu fiz? Questionamento político. Sobre assédio político. O cara comete um crime de dano. Vocês não fazem nada. O cara... Ó, quebrou o meu bagote também. E os contatos, né? Belo bigode. Então, esse rapaz, ele é... Ele faz tipo aquele mamãe falei. Exato. Ele inclusive chamou o Bolsonaro de Tchucca do Centrão. Ah, ele é do Bolsonaro. É aquele cara. Não, não é. É o mesmo. Ele fez o... Então, aí só um segundo. Só um segundo. Aí o que aconteceu? O senador pegou o celular e não devolveu. É isso? Isso. Essa é a informação? Exatamente. Subiu o elevador. Subiu o elevador, mas ele depois publicou essas imagens que outras pessoas filmaram, como você pôde ver no vídeo. Certo? E agora, o que que vai ser? Fuzil vai fazer uma matéria, né? Não, não. Mas eu digo esse caso. Ah, esse caso tá... O que eu vou saber agora, eu não sei. Checa. Checa e precheca. Tem que saber. Você sabe, Morgadão? Não, não. Você sabe o que aconteceu? Não, não. Eu fiquei sabendo agora. Ele deve ter feito um boletim, no mínimo, né? Ah, pegou o celular. Pegou. Não, essa é a pegada. Verdade. Ele entrou no elevador, mas deve ter devolvido. Ele tem que fazer um boletim de ocorrência, porque pegou o celular dele. Tem que ver se devolveu ou não. Se não devolveu, chama roubo isso. Muito bem. Agora, pra se encerrar, bem legal. Começou bem a política, né? Você viu, Emile? Isso aí. Agora, posso falar outra coisa absurda que aconteceu? Teve porrada aérea. Não sei se você acompanhou. Eu tava tendo uma família, se desentendeu durante um voo e tava brigando pelos assentos lá da Gol. E aí, não teve outra saída maior do que um quebra-pau. Se liga o que aconteceu. Me parece que é o voo de Salvador. Quem nunca? Isso, os caras tão brigando, Emílio. Dá até não. Uma barbaridade. Olha aí na tela aí, velho. Um quebra-pau por causa de um assento, velho. E o pior que não era nem janela, era corredor. Isso tá de brincadeira. Concorda comigo, não. O Pei puxa cabelo de lá, puxa cabelo. Tem careca que não pode puxar cabelo ali, velho. Põe na tela aí. Põe em tela grande aí, ó. Olha a mulher subindo. Foi uma barbaridade. Isso, brincadeira. E onde foi isso aí, Daniel? Parece que era um voo de Salvador. Ah, mas quem nunca, vai? Não vamos jogar. Quem nunca? Você já brigou assim, cara? É uma barbaridade. É, é brincar. É só do nosso, velho. Todo junto. Vamos seguir o programa? Bora. Que coisa, hein? Que loucura. A turma tá nervosa. É isso, Zuzu? É isso, meu querido. É? Estou finalzinho? Deu uma subida? Não, a China... A China que derrubou. O balão chinês você não acreditou. Não, eu prefiro que seja cinco bons do que dez, mais ou menos. Então tá bom. Então vou fazer cinco bons com a sua participação fantástica. Não, a minha não. Não, se tiver três, você participando fica bom. Não, eu prefiro que seja cinco bons do que dez, mais ou menos.